E hoje tem espetáculo pra família inteira de graça em Arasatuba. É o projeto Encena Brasil, um palco móvel que percorre todo o país. E a Priscila Andrade está de volta pra contar tudinho. Já garantiu o seu lugar, né Pri? Jéssica, sabe aquela frase que a gente ouvia quando era pequena? Eu ouvi bastante, era assim. Olha, vizinhança, o teatro chegou na cidade! Aí o que a gente fazia? Já corria com um banco já na costa pra poder garantir o lugar. Aqui, como o Encena Brasil ainda mantém as boas raízes pra você ver um espetáculo. Você pode trazer o seu banquinho, o que é muito recomendável, muito obrigada, porque, né, às vezes você tá confortável ali na cadeira que você gosta, mas também tem alguns bancos aqui. O espetáculo do Encena Brasil vai acontecer aqui na Praça Paraíso, em Arasatuba, e começa às três da tarde. E quem vai trazer todo esse espetáculo é ela, muito bem-vinda, Dona Luciana Marques! Essa mulher já rodou o Brasil inteiro há 16 anos com o Encena Brasil, um projeto apoiado pelo PROARC, pelo governo do estado de São Paulo, pelo município também da cultura. Muita gente apoiando pra fazer valer o teatro, pra trazer de graça pra criançada, pro público. Que maravilha, né? São mais de 600 cidades, quase 3 milhões de pessoas já assistiram a nossa programação, e estamos aqui em Arasatuba, na Praça Paraíso. Esse é o segundo e último dia do palco móvel em Encena Brasil. Ah, é isso! Mas dá tempo, programação começa às 15 da tarde, hoje às 3 horas. Vamos receber as escolas aqui de Arasatuba, os alunos. Tudo de graça. Três horas teatro infantil, depois vai ter uma oficina de dobradura. Às 18 horas é contação de histórias, amigos, a ratinha cor-de-rosa do Rabinha Azul Escuro. Olha aqui, tá rosa! Ah, parei, parei, parou de falar! Mas ó, vou explicar pra vocês, porque eu tenho muita coisa pra mostrar. Lu, é ou não é verdade? Aqui nós temos um palco, também vira um palco de contação de história. Porque quando você tá olho no olho ali com o personagem, é outro tipo de vivência. E atrás aqui, porque caso você não esteja acreditando, isso aqui cabe tudo num caminhão, porque é itinerante. Tem outros espaços pra gente realizar oficinas, contação de história e outras coisas. Agora, é claro que a atenção de vocês está nesses três aqui, né? Dá licença, viu, moço? Desculpa, essa peça aqui, vocês estão ensaiando pra peça? Sim, antes que o galo cante. Então você pode dar, mostrar, porque o pessoal aqui já quer uma palinha já, pode ser? O que é? Era uma vez uma floresta encantada, onde duas famílias viviam bem. A família era a gata malhada e do sabiá laranjeira. E não é que os dois resolveram se apaixonar. Ah, depois disso, houve uma grande confusão. Uma tragédia, uma tragédia. O senhor e a senhora sabiá laranjeira foram comidos. Restaram apenas as penas. O que o senhor está dizendo? É, mas não se preocupem, a polícia já foi atrás do gato no mar. Tem certeza que foi o gato? Encontraram uma pena laranja em seu bigode. Que pena, mas eu não estou nem na peça, gente. Mas você também está fazendo parte. Olha, antes que o galo cante vai se apresentar aqui no projeto Ensina Brasil com os ciclomáticos de companhia de teatro do Rio de Janeiro. Onde já se viu uma história de um rato que é pai de um gato e que vai fazer o casamento com uma arara amarela. Ah, não, é... Uma arara que vai celebrar o casamento. E é uma arara azul, né? Isso, raríssima. Agora, quem é esta moça aqui tão bonita, com corpete, ralho, tudo um figurino muito banho ajambrado? Eu sou a bruxa, a borboleta bruxa, madrinha do sabiá laranjeira, mas que ele não vai celebrar o casamento porque ele vai se casar com a galinha da Angola. Com quem? Com a gata malhada. Minha filha, gente, minha filha. Mas, ô dona bruxa, por que a senhora quer fazer com que ele case com uma galinha da Angola? Porque ele não pode casar com uma gata malhada. Ora, a Angola é rica, dona de um galinheiro. Olha, ele vai se casar e muito bem. Pá, 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 pá. Sou rica. E agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É essa aqui, a gata malhada? É, minha filha, tão bonitinha. Olha, eu sou o pai dela, né? Eu sou um ratinho, mas eu crio uma gata. Mas é por isso mesmo, né? A gente tem muito amor para dar. Ah, minha filha. Agora, esses três aqui, me contem, dá certo um amor entre um gato e o que mais? E um sabiá? Claro que sim. Ué, os diferentes podem se amar e os iguais podem se amar. Todos podem se amar porque o amor é para todo mundo. Mas o rato, mas e se o gato não come? Não, não, não. Mas eu criei minha filha direitinho. Desde pequenininha, ela sabe que tem que proteger os animais. Agora, o casamento vai ser feito pelo senhor Arara Azul. Isso, na verdade, ela está pensando que ela não vai casar com a dangola. Mas a gente disfarçou a gata de dangola para poder celebrar o casamento. Agora, quem quiser saber um pouquinho mais, vem para cá. A partir das 15 horas, é tudo de graça. Tudo de graça. Vem, gente. Agora vamos pesquisar cadê a pena, porque eu tirei a pena. Isso, vai procurar aí. Não esqueçam de três da tarde, como essa aqui na Praça Paraíso. Tudo de graça. É teatro, é gostoso demais, Jéssica. Você chama a Guarda Municipal da Jéssica. É demais, Pri. Eu já estou curiosa, porque eu quero saber o fim dessa história. Quem vai casar com quem? Se vai dar certo? Como é que fica? Todos os personagens que já assumiram para continuar ensaiando, para logo mais, então, ter a apresentação para todo mundo de Arasatuba e também região. Obrigada, Pri. A gente se encontra mais tarde aí na Praça Paraíso. Beijão. E aí E aí E aí